O que aconteceu? Eu posso considerar o BESH como uma linguagem de programação? Sim. Digamos que coisas que eu sei que quero fazer em Python, fazer em BESH? Depende, mas a pergunta que você deve fazer é, não é o que eu posso fazer com o BESH, mas é como eu posso fazer com o BESH, porque isso é coisa do professor Julio Neves, e essa é bem verdade. Dá para fazer o que você quiser, agora você não vai esperar limitações, você vai esperar formas diferentes de resolver os problemas, porque o BESH, apesar de ser uma linguagem, ter toda uma estrutura de linguagem, ele é as duas coisas, ele é um interpretador de comandos e é uma linguagem. A parte linguagem serve para você acrescentar lógica e decisão ao processo de solucionar problemas utilizando comandos externos, inclusive, não apenas comandos internos. Então, você pode imaginar que o BESH é uma linguagem de programação que tem uma biblioteca infinita para resolver problemas específicos, porque as bibliotecas do BESH são cada um dos programas e linguagens que você tem à disposição no seu disco, no seu sistema operacional. Tudo que está lá pode ser controlado, manipulado, automatizado pelo Shell, inclusive o BESH. Então, não se trata de uma linguagem como o Python, que para você fazer determinada operação, sei lá, avançada de matemática, você tem que fazer a inclusão de uma biblioteca em Python de matemática. Não. No BESH, você pode escrever um programa em Python que resolve uma operação matemática e utilizar o BESH apenas para acionar e controlar os parâmetros de execução desse seu programa em Python. Isso é o que a gente chama de automação. É quando você define como um determinado comando ou um conjunto de comandos vão trabalhar coordenadamente para a solução de um problema. É bem interessante, porque você vai programar a execução de programas.